Olá, amigos do YouTube, gostei de para vocês mais um gameplay de Subway Surfers Barcelona 2019 para completar o desafio diário com o personagem que vocês escolheram no último gameplay de desafio diário que foi lá na segunda-feira, terça-feira não teve vídeo de desafio diário porque teve o vídeo aí da gente adivinhando a próxima atualização do Subway que tem umas coisinhas aí, umas reviravoltas que aconteceram que eu já explico para vocês, tá? Bom, o comentário que mais teve joinhas foi do Alan Ricardo Ricardão, abraço pra você, Ricardão, tamo junto, cara e eu joguei altas partidas de Battlelands com ele aqui no canal, encontrei ele muito no Battlelands dando umas rodopiadas lá, né, senhor Ricardo? E aí, ele comentou o seguinte Marcelo, joga com o Zumbi Jake, a atualização do México não vai voltar mais Pois é, quero ouvir uma galera comentando sobre isso, o México não vai voltar e tal Pelo visto, parece que teve alguma coisa daquilo games falando que não vão voltar tão cedo não tem planos de voltar, então acho que esse ano o Halloween não é lá, né? Mas valeu pela sugestão, Alan Ricardo, e pelas 28 pessoas que deixaram o joinha aí no comentário dele Vamos lá, e lembrando, não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários qual personagem você quer que eu jogue no próximo gameplay de desafio diário que vai ser, eu acho que na segunda-feira porque na sexta-feira talvez eu traga vídeo pra vocês com código, né? Porque geralmente um dia depois da atualização eu trago vídeo com código, vamos ver Bom, a palavra do dia é next, ou seja, próxima, já tem a ver com a próxima atualização E epa, peraí Marcelo, não é com esse personagem aqui não Vamos lá, Zumbi Jake Eu tenho ele aqui, né? Deixa eu só confirmar se eu tenho, acho que eu tenho Acho que eu tenho, vamos dar uma olhada aqui Opa, tá aqui, Zumbi Jake, especial dia das bruxas Vamos lá jogar com ele então, simbora Mas como eu tava falando pra vocês, próximo gameplay de desafio diário acho que talvez seja só na segunda da semana que vem Porque amanhã tem duas coisas incríveis Vai sair Sunway Surfers na atualização nova que provavelmente vai ser Moscou 2019 Eu tô super ansioso, finalmente Moscou E amanhã também sai Gear 5 Ai meu coração, Gear 5, rapaz Aí eu vou jogar bastante e tal E na sexta-feira talvez o vídeo que eu traga seja o de código Que geralmente tem sido assim, né? Na quinta sai a atualização, na sexta eu trago vídeo de código A não ser que eles não postem código Mas geralmente postam, né? Aquele código que dura algumas semaninhas Alguns dias aí eu trago vídeo pra vocês aqui Mas lembrando, galera, que vocês sabem, né? Códigos temporários eu posto em redes sociais e descrição Ah, outra coisinha importante Comenta aí o que vocês acharam desse novo fundo dos vídeos Tá vendo que eu tô usando um fundo novo aí dos lados? Gostou aí do balãozinho de sugestão da Trick e do Jake? Curtiram? O que acharam? Se você não lembra como é que é os antigos É só olhar o último vídeo que eu fiz de Samba Que você vai ver aí como que era o fundo dos gameplays de Samba E agora dei uma mudadinha, mudei um pouco aí Isso já me preparando pra próxima atualização Que eu também mudei as miniaturas Eu postei lá no Twitter e Facebook Pedindo a opinião de vocês O que vocês acharam do novo modelo de miniatura Que eu vou começar a usar na próxima atualização E por falar em próxima atualização Lembra que tudo indicava Tudo tava indicando que ia ser Moscou, né? Eu vou mostrar pra vocês lá no vídeo e tal Tem uma coisa só que não bate, cara Que não dá certo Muita gente me falou que naquele trailer O remix, a música Era de São Petersburgo Aí eu fiquei paranoico Cara, eu falei Meu Deus, não pode ser O Alexandre errou O Alexandre não erra, cara Não dá O Alexandre é o banco de dados da humanidade Patrimônio da humanidade Vocês sabem O Alexandre é o cara fera Aí eu pensei Não, o Alexandre não pode ter errado O Alexandre me falou Não, é Moscou Aí eu fui lá Tentei falar com o Alexandre E consegui a resposta dele mais tarde de noite Inclusive um abraço aí pro Alexandre Santos Nosso Moderador do canal aí Que tem Uma cabeça incrível Cara, meu Deus Que ele nem não sabe de tudo Aí Ele me ajudou E ele falou o seguinte Não, é Moscou sim Ele falou Não tem como não ser É Alex ali No fundo ali É Moscou E talvez Até a gente daí Tava chegando a essa conclusão Conversamos Talvez eles colocaram A musiquinha de São Petersburgo Porque na Rússia também Mas tipo Ah, vai ver Eles não quiseram fazer um remix diferente E não quiseram colocar a música padrão ali Colocaram o remix de São Petersburgo Que tem a ver com a Rússia também, né Por que não? Então É do mesmo país Usaram o remix de São Petersburgo Porque não faz sentido Em São Petersburgo agora Porque Cara, não parece nada Com aquele fundo Que apareceu lá São Petersburgo foi a atualização Que apareceu de Natal Embora ela poderia aparecer agora Sem ser de Natal Mas Não Continua então 99,9% de certeza Que é Moscou Tá, galera Mas amanhã a gente descobre Lembrando que amanhã Quando sair a atualização O quanto antes Eu trago pra vocês um gameplay aqui Botando as novidades Muito empolgado Porque amanhã é o dia Como eu falei pra vocês Amanhã a gente tem aí Subway Surfers Moscou E Gears Cara, as duas coisas No mesmo dia Que coisa incrível, cara É um negócio de louco mesmo Não é se fosse na mesma semana No mesmo mês Eu já ia Uau Aí no mesmo dia, cara E o Gears Ele era pra sair na sexta Eles adiantaram ele Algumas horas Daí vai sair na quinta noite Então, ó No mesmo dia Há duas coisas Que eu quero demais Sempre quis Subway Moscou E Gears 5 Que maravilha, hein? Que como, meus queridos? Bom, se vocês gostam Aqui dos gameplays diários Estão por aí Não esquece de deixar Seu joinha Comenta aqui embaixo Qual o próximo personagem Eu devo jogar No gameplay desafio diário Se alguém já comentou O personagem que você gostaria Deixa um joinha No comentário da pessoa E não apenas comente A sugestão de personagem Mas comenta alguma coisa Uma pergunta que você quer me fazer Alguma dica Sugestão Beleza? Adoro quando vocês Estão trocando uma ideia Comigo aí no campo Dos comentários Ah, outra coisa super importante Saiu já Aquele trailer clássico Padrão Da Quilogames Mostrando relances Da próxima atualização Eu ainda não assisti De verdade Eu vou assistir logo após Eu terminar de gravar aqui E editar E aí eu vou postar pra vocês Nas minhas redes sociais Os prints Desse trailer Mostrando e comentando Lá se vai ser Moscou ou não Quer ter certeza Se vai ser Moscou ou não? Então já, ó Para de vacilar Me segue na rede social Na descrição Inclusive, galera Acabei de ver no meu Twitter Que o Fernando Carmo Um carinha que acompanha o canal Aqui é um inscrito muito fera Que desenha muito bem Pegou aí alguns relances Que aparece já da Alex Da nova roupinha dela Nesse trailer Que eu vou mostrar pra vocês Uns prints lá no meu Twitter Facebook e Instagram E aí o Fernando Já fez um desenho Com base no que ele viu ali Bem pequenininho ali no trailer Ele fez um desenho De como ele tá percebendo Que vai ser a roupinha da Alex Quer ver como é que vai ser A nova roupinha da Alex Com antecedência? Vai lá Twitter, Facebook, Instagram Na descrição Segue lá pra você ver hoje Mas são vocês Até o próximo vídeo Ou live aqui no canal Marcelo Souza F Fui! Tchau! 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 Tchau!